Aí, boa noite, Cassiano, boa noite, Iá. Qual o seu feeling sobre a negociação das dívidas da InfraCommerce? Então, eu não sou muito que trabalha com feeling, eu trabalho com dado, com informação, então eu não tenho feeling com relação à negociação da dívida da InfraCommerce. Com base em teoria dos jogos, eu imagino que os credores não queiram perder completamente o dinheiro. Aquilo ali é uma operação que não tem, propriamente, patrimônio para liquidar em leilão nem nada disso. Aquilo ali é basicamente uma operação, muito mais com o valor comercial da negociação, dos contatos comerciais, que é, propriamente, patrimônio para liquidar e quitar as dívidas. Então, imagino que, por teoria dos jogos, os credores prefiram renegociar a dívida, alongar e bababá, do que tomar um zero na cabeça, certo? Isso daí vem reforçado pela evidência empírica de eles terem assinado um MOU, um Memorandum of Understanding. Então, me parece, pelo que eu vejo de informação, me parece que está tudo engatilhado para ter uma boa negociação. Eles deram um prazo aí de não ter mais que pagar, de ficar, de carência, de ficar estacionado sem ter que tirar a caixa da operação, de modo que, o que me parece é que você tem uma briga, é uma briga, não, uma discussão, uma disputa de qual vai ser o formato do novo endividamento. Mas eu não tenho, propriamente, dúvida de que vai ter uma renegociação da dívida, porque a outra opção é tomar zero, e eu não acho que os credores querem tomar zero, certo? Quando você tem... A galera olha para os credores, muitas vezes, como, ah, eles querem passar faca no pescoço e bababá. Não, eles não querem, porque eles mataram a operação, não é positivo para eles, certo? Receber zero para provar que você briga no preço não é uma boa opção, tá? Então, assim, o que eu imagino é isso, o que eu imagino é que, com base nos dados que a gente tem, certo? Eles têm interesse em receber, eles tendo interesse em receber, eles têm interesse em negociar, porque ela não vai conseguir pagar se não vai negociar, certo? E ele já tem um memorandum of understanding, ele já tem uma carta dizendo, olha, a gente está meio comprado nessa ideia, vamos por aqui. Agora, a questão é negociar um número. Acho que a questão é negociar a dinâmica de qual vai ser o novo modelo. Mas eu não vejo dificuldade, eu não vejo simplesmente eles virando e falando, ah, não deu certo, não vai acontecer. A dinâmica toda mostra que não tem como não acontecer. Eles recebem zero, a operação quebra. Não tem. Não vejo como interessante para nenhum credor, certo? A operação quebrar. Olha americanos. A americanos virou para os credores e falou assim, 70% a menos que eles vão receber e ponto, acabou. Não tem conversa. Ou é isso ou é zero. Você quer 30% ou você quer zero? Se você quiser zero, é zero. Pode quebrar todo mundo. Quebra, quebra a empresa e vamos ver o que acontece. Não vai, certo? Então, assim, eu não vejo... Eu vejo como virtualmente impossível não haver negociação. A questão é qual é a linha de corte ali. Onde é que... Quão positiva ou negativa vai ser a renegociação para os credores e para a infracommerce. Essa é a briga que está tendo ali no meio. Essa é a discussão que está tendo. Mas não vejo nenhuma dificuldade de ser feita. Só aguardando porque o fato de eu não ver não quer dizer que pode, não pode acontecer. Certo? Se não houver renegociação, aquilo ali vai a zero. Certo? Aquilo ali vai quebrar. Então, assim, não vejo nenhum dos credores interessados em tomar aquele prejuízo. Mas vamos assistir. Tchau, tchau.